E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Grime, Metroidvania sensacional para PC e multiplataforma, já esteve disponível até gratuitamente pela Epic Hoje a gente vai fazer um final que nem sabíamos que existia, vamos lá? Muito bem, tá aí o menininho do buraco negro, olha só O que aconteceu? Nós estamos tentando platinar esse jogo A gente já tinha todas as armas, todas as armaduras Mas faltava um Ativement, que é meio secreto, e a gente foi ver que era um final Pô, já fiz todos os finais? O que tá pegando? Pegando que a gente quase fez esse final, sem querer, meio que a gente desistiu Não contou, não precisa nem enfrentar a chefe, é fácil, hein? Indo pro último chefe, o Shidra Peguei o teleporte aqui pra pilar do mundo entre os dois seis É só isso, a gente vai enfrentar o Shidra, ler um diálogo e vamos fazer algo que vai proporcionar aí o final É isso aqui Ah tá, é armadilha, deixa eu escutar Esse jogo, o Grime, ele muito me agrada Olha lá o Shidra Olhando ele no fundo lá, como um bicho Nem parece um NPC que ajudou a gente bastante, né? Tá, e o menininho? Boas-vindas de novo, Akla Duvido muito que você ache esse meu estratagema surpreendente Só posso supor que você estava fingindo também Talvez a Koda esteja certa Koda é aqueles caras que... Estão sugados na cidade de Bela Você gosta de lutar, gosta do desafio Você estava preparando esta luta comigo para apimentar o banquete Ou Os itens que a gente obteve Derrotando o Urubu e explorando os jardins No final das contas, estávamos adquirindo armas contra nós mesmos Talvez haja outra parte de você que queira uma alternativa A parte que tem forma Que traz o fôlego do genitor no peito Os materiais que você trouxe foram usados para construir esse dispositivo Com ele você tem a oportunidade de escolher Você pode escolher desistir Libertar-se Libertar-nos Que é o final Que a gente precisa fazer Então tudo que a gente tem que fazer é nada O nosso fim chegará cedo ou tarde Não precisa ser agora Agora não precisa ser pelas suas mãos Então Como eu Subo demais o nível Eu não reparei Enquanto essas esferas atingem a gente O nosso HP vai reduzindo Mas ele não reduz Como se a gente estivesse tomando dano Ele está reduzindo O HP em si Então tudo que a gente tem que fazer é assistir O que que vai acontecer Parece que tem até uma animação É um vídeo curto hoje Falta pouco Falta pouco Obrigado espécie da criação E boas-vindas à existência Primogênito De Levolan O Chiva deu um jeito de extinguir o buraco negro Parecendo O Void do Opera Talvez pela skin que a gente optou usar Aí ó Fraqueza Talvez tenha alguma animação Assim era só isso mesmo É necessário para platinar o grime Putz é só isso O legal é que se você fizesse final Você pode voltar no último save E fazer o outro Mal né Tá aí grime Eu gosto desse jogo um pouco mais do que eu deveria gostar Acho ele maravilhoso Ele é bem lento O personagem é difícil de lidar Os inimigos são exageradamente fortes O cenário é repugnante E a música é maravilhosa Repugnante de uma forma bela São todos roxidos O Metroidvania é favorito do Sérgio Sacani Envolve espaço e geologia Beleza Fica assim pessoal Foi rápido né Esse vídeo Vídeo rápido Só para soltar É uma coisa que eu aprendi Então Mostrar para vocês também Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreva no canal Durante nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania E recomendações Crime é o indie É o Metroidvania indie Dá para sair o 2 A TBA igual 5 song Era para sair abril desse ano Mas vamos fingir que está tudo certo Deixa um comentário aí para a gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo Se possível E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade